O Monte Moriá Ali é a igreja católica Só para marcar o lugar Desce a vista tem uma cúpula pequenininha, não tem? Desce a vista à esquerda tem uma cúpula menor, não tem? Ali é o cenáculo do templo Como nós estivemos ontem É o Monte Sião Monte Moriá Monte Sião Um pouco descendo agora Em linha reta em direção ao vale de Zandapá Descendo Monte Sião Vamos encontrar uma outra igreja de cúpula cinza Cinzenta ou preta Escura aqui embaixo Está vendo? Está vendo? Está vendo Ali é a igreja, chamada igreja do Galicanto É as dependências da casa de Caifás Foi para lá que Jesus foi levado Depois saiu daqui Para lá E a cronologia É o seguinte Ele está lá no cenáculo Lá ele realiza a Páscoa E a Santa Ceia Lava os pés dos discípulos Canta um hino Está escrito assim E sai de lá Desce o Monte Sião Vem para o Vale de Josafá O Vale do Cedrón Vem até aqui na parte baixa do Monte das Oliveiras O Monte das Oliveiras A parte alta e descendo A parte baixa O sopé do monte É o Getsemanê Ele vem até aqui Aí ele vai orar Vamos falar disso lá embaixo Chega Judas Dá o beijo à traição Indica que é ele Prendem E os romanos Junto com os sacerdotes Levam ele agora de volta O Monte Sião novamente Mas para a casa de Caifás Que é aqui Se ele saiu de lá Do cenáculo Agora ele voltou Para o mesmo Monte Sião Para a casa de Caifás E ali naquele lugar Ele passa a noite toda Sendo sabatinado pelo Sinédrio De manhã cedo Já debilitado Sem dormir Interrogado pelo Sinédrio E ele sai de lá então Em direção à Fortaleza da Antônia A Fortaleza da Antônia É dita assim Mas era a fortaleza dedicada Tem esse nome Por causa de Marco Antônio Daí chamar a Fortaleza de Marco Antônio Fica bem É a Fortaleza da Antônia Essa fortaleza Amanhã Amanhã nós iremos ver Na maquete de Jerusalém O templo e a Fortaleza da Antônia Próximo Junto ao templo Amanhã vão entender melhor Como que era isso A Fortaleza Romana A sede da Guarnição Romana Na Palestina A sede da Guarnição Romana Em Israel Ficava colada ao templo Era uma fortaleza Com muros altos É lá dentro que está quem? Pilatos Porque Herodes Está no seu palácio Ele é levado a Herodes Depois a Pilatos E lá na Fortaleza da Antônia Que fica aqui Olha Vamos imaginar Aquelas árvores ali Fica por ali A Fortaleza da Antônia Ficava daquelas árvores Até aquelas construções Também aquela Aquela rede azul ali Naquele prédio Ali as dependências Da Fortaleza da Antônia Onde estava Pilatos E ali estava um sujeito Que o povo amava Quem que era? Judas Não Barrabás Barrabás Quem que era Barrabás? O ladrão Ah tá Barrabás era um ladrão Muito bem Ah Barrabás era um ladrão Todo mundo fala isso Do coitado Barrabás Todo mundo mandou Barrabás Para a cadeia Porque era ladrão Era lutador Ah Eu falei já sobre isso Barrabás estava lá preso Não porque ele roubou alguém Mas Barrabás era um líder guerrilheiro Traduzido para os nossos dias de hoje Barrabás era alguém que dominou Que lutou Contra a dominação Lutava contra a dominação Dos romanos aqui Ele não se conformava com isto Então ele fazia Incursões militares clandestinas Modernamente se fala assim Contra o Estado romano Ele matava soldados romanos Ele saltava sobre as tropas romanas Fazia emboscada Estes que faziam isso Tinham o apelido de salteadores Coitado Barrabás Coitado da Raab também Que virou prostituta na Bíblia Tradução errada Ali Barrabás está ali Como tinha o costume Na Páscoa Dar indulto para um prisioneiro Pilatos vem ao povo e pergunta Lá dentro Da Fortaleza Antônia Quem que a gente quer que solta Jesus Ou Barrabás O que o povo quer Mas eles iam soltar um criminoso Que roubava os próprios conterrâneos Assaltava Claro que não Eles queriam que soltasse Barrabás Porque ao contrário de Barrabás Jesus disse Dá essa moeda aí De quem é essa esfinge aqui na moeda? César Então dá a César o que é de César Pregou obediência ao Estado Não há postestado que não tenha sido colocada por Deus Não está escrito isso Eu não entendo bem Porque não pode ser Bem, deixa eu falar Mas ele falou isso Dá a César o que é de César E Barrabás falava Eu não quero nem saber de César Eu quero ver César morto E o povo Solta em Barrabás E Jesus Crucifique-o Foi lá dentro Onde está aquelas construções ali Que aconteceu isto E é de lá dentro Que ele vai sair E vai ser Vamos lá Iremos lá amanhã No interior da fortaleza da Antônia Que ela não existe mais Mas o piso O interior O chão Algumas partes ainda é originais E está lá ainda A pedra que eles faziam O jogo chamado Baquerete Para tirar a sorte Dos prisioneiros E foi feito lá dentro E é de lá daquele lugar Não é que está aquelas pedras No chão No interior da fortaleza da Antônia É que ele então recebe A coroa de espinha Que nós vimos Como era tecida Lá na Galiléia Recebe a cruz Mas somente a Transversal Porque a outra Ficava lá No local da crucificação Ele não carrega a cruz Como popularmente se fala hoje Os prisioneiros só carregavam Aquela que vai no ombro Não conseguia carregar a cruz Peso Só a vértice da cruz Ele sai de lá Daquele ponto lá Onde está aquela pequena torre Está vendo? Ao lado daquela Daquela rede azul Ele sai mais ou menos Dali daquela região E vai andar Não é muito não Só que tem um detalhe Os romanos faziam terror Num dia só Eles crucificaram Mais de 500 em Jerusalém Em uma certa ocasião Era um verdadeiro holocausto As crucificações De judeus Aqui em Jerusalém Não só Pilatos crucificou Outros também crucificavam Em Jerusalém O caminho da crucificação Até chegar naquela Cúpula cinzenta Está vendo lá? Cúpula dourada Cúpula cinzenta Preta menorzinha E a maior Aquele é o sepulcro de Helena O caminho que ele fez Sair daqui até chegar lá É incerto Hoje tem uma marcação Que é uma marcação Que a igreja católica fez Para demonstrar As 14 estações Da via dolorosa Porque eles tem um rito Para cumprir em cada uma delas Marcaram Mas não se perdeu isso O trajeto é De lá Até andar Cúpula cinzenta Era A principal rua Da cidade Porque o prisioneiro Para ser crucificado Cruz Ele tinha que passar Na principal rua Da cidade Para que todos Que vissem aquilo Temesse Como que se dissesse Olha está vendo O que acontece Com quem Afronta Os romanos Cruz para eles Tinha que passar No calçadão Da cidade A principal rua Rua de comércio Até chegar No santo sepulcro Ah Onde hoje está A igreja de santo sepulcro E assim ele faz Um trajeto E no caminho Está um certo Simão Da onde? Da Sirinéia Daí vem o nome Simão Sirineu Não é sobrenome não Porque Ajuda ele A levar a cruz Até lá E chega lá Naquela cúpula Menor Ele vai ser crucificado E vai ser sepultado Não sei lá Um pouco mais a frente Onde está um complexo enorme Da igreja de Helena Eu já contei a história Para vocês de Helena Por que que é lá E por que que não é O sepulcro evangélico Que é uma tradição De 1886 Apenas Ali é do ano 340 Vai ser crucificado Lá dentro E sepultado Um pouco mais para frente Não está a cúpula maior Muito bem Nós estivemos ontem Aqui em cima Na esplanada Do templo Na esplanada Das mesquitas Lembram? Estivemos mais à esquerda Ali Nas escadarias Que dava acesso ao templo Estão vendo? Estamos vendo O traçado das muralhas Que era para englobar Todo o monte Sião Mas o arquiteto do rei Errou o trajeto O traçado das muralhas E deixou as muralhas Fora Da cidade Aqui É O que eu contei Lá embaixo ontem Onde Abraão Ia oferecer Isaac Em holocausto Essa cúpula dourada Davi Comprou Esse terreno Do rei Araúna Justamente Onde o patriarca Davi Salomão Abraão Havia oferecido Isaac Em holocausto Quando ele veio Com seu camelo Isaac Ele levantou o olho Para a Bíblia Ele viu um monte E Deus falou É lá Vai lá É uma pedra enorme Parece uma mesa Está debaixo hoje Essa cúpula Que no passado Quando Davi A cidadeira Davi Fica no vale aqui Vamos chegar mais aqui Vou te mostrar ela A cidadeira Davi Está vendo Segue o vale aqui A encosta do vale Segue Você vai encontrar Lá embaixo Que negócio branco Lá Parede branca Tem uma proteção de madeira A tenda Está vendo ali Vai andando com a vista Vai chegar lá Tem uma tenda pequenininha Está vendo Ali é a cidadela de Davi Que está sendo escavada Está coberta por entulho Quando Davi veio de Hebron Ele transferiu a corte De Hebron Para Jerusalém E trouxe a arca Da aliança Para cá Ele foi morar Na cidadela de Davi Ali Embaixo ali Está sendo escavada Agora Quando ele compra O terreno aqui Do rei Jebuzeu O Araúna Ele quer construir O templo E não consegue Ajuda o material E Salomão Constrói o templo Quando Salomão Inaugura o templo Ele traz a arca De lá Para colocar lá No altar Santo do Santo Onde está o templo Hoje Aquela arca Está mesquita hoje A arca Que eles carregaram Por 40 anos No deserto Foi colocada aqui Onde estava O templo de Salomão Que foi construído Em 980 a.C Destruído em 587 Por Nabucodonosor E reconstruído E destruído novamente No ano 73 Depois de Cristo Por Tito E essa mesquita Foi construída Para o voado Do ano 667 Pelo califa Omar Da dinastia Dos Omíadas Que está aqui Até hoje Portanto o terreno Aqui É um terreno Que pertence De fato A Israel Invadido pelos árabes A partir do ano 667 Esse muro Não é da época De Jesus Ele era um pouquinho Mais abaixo Mas o sultão Suleimão Reconstruiu Essas pedras Mais escuras Aqui dessa quina Está vendo A parte de baixo São originais São originais A parte de lá Essa mulher Vinha aqui E ela provava Que entrava aqui Ali é a original Aquela porta Está no rumo Da porta dourada A porta do advento A porta do messias Onde Jesus Descendo pelo monte Das oliveiras Sentado no jumentinho Entrou na cidade A entrada triunfal De Jesus Em Jerusalém Foi por esta porta Aqui que está fechada Aquela porta de lá Estão vendo Aberta Aquela é a porta Dos leões Ou porta das ovelhas Entrando por ela Dava acesso Ao templo A piscina de Betesda Que iremos amanhã E a fortaleza da Antônia E é ali que Estevão Foi Martirizado A pedrada E Saulo consentiu Na sua morte Esses cemitérios Que estão Ah, campo de sangue Aquele lugar Que Judas comprou Com as moedas Da traição de Jesus É Está vendo a igreja Do Galicanto? Cadê ela? Olha lá Descendo a vista E tem um pano verde Não tem? Desce e chega no vale Ali no vale Aquele pedaço de terra ali É o campo de sangue Onde Judas comprou Com o dinheiro Das moedas Aliás Judas não Compraram Ele jogou a moeda no templo Pegaram essa moeda Essas moedas E compraram para ele Foi se enforcar Ali Então já que se enforcou lá Quem pegou essas moedas No templo Foi lá e comprou O próprio terreiro Para sepultar ele Campo de sangue Chama Olha esses cemitérios aqui O monte das oliveiras Está cheio de cemitérios Vamos botar para a sombra agora Aquela parte que fala Que foi dançando Foi dançando dali Até para cá Não Nós vimos um cemitério Aqui Outro cemitério lá Está vendo? Perante as muralhas Cemitério aqui Do vale para cá É judeu Cemitério do vale para lá É árabe Do vale para cá Cemitério de judeus Por quê? Não vou abrir a bíblia Mas lá está escrito Zacarias capítulo 8 Versículo 3 Está escrito assim E naqueles dias Os seus pés estarão Sobre o monte das oliveiras E o monte Fender-se-á em duas partes E rios de água sairão E correrão até o mar do Até o mar morto Olha Zacarias 8.3 Naqueles dias Os seus pés estarão Sobre o monte das oliveiras O que é que está falando? Está falando Que na volta de Jesus Para buscar a sua igreja A descida Vai ser sobre o monte das oliveiras Os judeus religiosos Que tem dinheiro Aqueles que tem dinheiro Querem ser sepultados No monte das oliveiras Porque para eles O Messias ainda não veio Estão aguardando o Messias Não veio ainda E lá em Zacarias Fala que ele vai vir ainda Para nós já veio Para os judeus Não Portanto será a primeira Será a vinda Do Messias Para o povo judeu Que eles estavam esperando E eles vão crer em Jesus Vão crer no Messias Quando ele voltar Para buscar a sua igreja E é aí que vai assumir A pregação do milênio Pôo judeu Portanto as sepulturas aqui É que eu quero estar No dia da ressurreição Lá no monte das oliveiras Porque lá em Zacarias 8 Fala que ele vai descer lá Eu quero estar bem pertinho dele Por isso as sepulturas Aqui no monte das oliveiras As sepulturas árabes Lá perante o muro É justamente Por causa daquela porta A profecia Que fala que o Messias Entraria por ela Joel Está escrito sobre isso Fechar a porta Para não cumprir a profecia Que o Messias Entraria por ela Quando o anjo Leva Joel Até essa porta Em espírito E Joel pergunta Por que essa porta está fechada O anjo responde Está fechada Porque o Senhor Deus de Israel Passou por ela Para nós cristãos Isso já aconteceu Essa profecia já foi cumprida Na entrada triunfal de Jesus Em Jerusalém Mas para os judeus Que ainda estão esperando Não Vai acontecer E os árabes Que conhecem essa profecia Dos judeus Como eles não se bicam Fecharam a porta Para não cumprir a profecia Do povo judeu E colocaram um cemitério Na beira da porta Por que? Jesus, o Messias Como sacerdote supremo Ele não toca em ossos E nem em mortos Para o trabalho oficial No templo O sacerdote não faz isso Tocar em morto Portanto eles imaginam Que o Messias Os judeus Também não vai tocar em ossos Não vai pisar em ossos Botaram um cemitério lá Para se ele vier Além de estar fechado Ele não pisar no cemitério Isso é a visão muçulmana Não judaica Muçulmana Está bem? Zacarias Ezequiel Capítulo 5 Versículo 5 Vai fazer Cadê a minha bíblia aí? Assim diz o Senhor Jeová Esta é Jerusalém Pula no meio das nações E terras que estão ao redor dela O que está dizendo aqui? Quem sabe? Coloquei no meio das nações Jerusalém É o centro da terra Pega o mapa mundo Você tem norte, sul, leste e oeste Não tem? E no centro está o que? Muita gente nunca nem repararam nisso Está Ezequiel Como é que sabia disso? 700 anos antes de escrever Como é que o profeta sabia disso? Então Jerusalém é o centro da terra E é para cá que Jesus vai voltar Segundo Ezequiel Capítulo É Eu falei ainda há pouco? Sim Zacarias Não Ezequiel Ezequiel 5 Versículo 3 Quem está marcando Vamos falar agora Deuteronômio capítulo 6 Lembra que quando eu falei Vamos lembrar da destruição Nabucodonosor 587 Destruiu a cidade Certo? E o templo Sumiu a arca Já falamos dela Na volta do cativeiro Reconstruíram Esse templo reconstruído Ficou de pé Foi o que Jesus viu Que chegaram a Jesus E disseram o mestre Olha essas pedras Essas construções Vejam que magnífico Que é essa estrutura do templo O que ele responde? Não ficará pedra Sob pedra Que não seja derrubada Essa profecia cumpriu Pouco tempo depois No ano 73 Ele falou essa profecia Por volta Por volta do ano 32 Por aí Essa profecia se cumpriu Quanto? 40 anos depois? Quando Tito Vem com suas tropas Aqui e invade Jerusalém Destruiu tudo Não era para destruir o templo Mas um soldado romano Pegou o castiçal Desculpa Não Ele pegou o incensário do templo Em corrente Estava com fogo Ele fez assim Com ele E jogou contra as cortinas O templo Incendiou o templo Quando Tito viu Chamou o soldado O Flávio José Conta isso Livros de Flávio José Ele chamou a atenção Do soldado Mas enfim Já tinha queimado O templo Incendiado O templo destruído Nunca mais foi reconstruído Até Que chegou o ano 133 Quando Adriano Chega com suas tropas Aqui novamente Imperador Adriano E arrasou completamente A cidade Que estava sendo Erguida novamente Não o templo A cidade E redificou Sobre as ruínas De Jerusalém Uma outra cidade Não com o nome De Jerusalém Mas agora com o nome De A Eila Capitolínia Uma cidade romana Onde os judeus Foram proibidos De entrar Proibidos De entrar Na sua própria capital Impelido Pela perseguição Ecaristia Desemprego E outros Aí cumpriu Uma profecia Que eu vou ler agora A partir dessa Destruição de Adriano Começou a cumprir O que está escrito Em Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 64 Que fala assim Eu Senhor Vos espalhará Entre todos os povos Desde uma extremidade Da terra Até a outra Extremidade da terra E ali servirá Outros deuses Que não conheceste Nem tu Nem teus pais De pau Enfim O que Deus está falando aqui Vocês Eu vou espalhar Vocês Entre as nações Todas as nações Que tem na terra Vocês vão habitar ela Eu vos espalharei Esse eu vos espalharei Começou O forte Disso O forte Começou com a invasão De Adriano Em 133 Embora um pouco antes Já começaram a sair Mas quando Adriano Proibiu eles De entrar na própria capital E com outro nome Agora temos que ir embora A diáspora A diáspora Começou Praticamente em 133 100 anos depois Da crucificação de Jesus E foi durar Até 1900 Oficialmente Até 1947 Olha o tempo Olha o tempo Que essa profecia Deu neles Quase dois mil anos Quase dois mil anos Até que em 1947 A ONU criou o Estado de Israel Onde um brasileiro Era o secretário-geral da ONU Chamado Oswaldo Aranha Que deu o voto de Minerva Principal voto Para a criação Da naval então Para a criação do Estado de Israel E Israel é o que é hoje Então a profecia Oliveiras é isso Que nós fizemos De cima até aqui A parte baixa Do Monte das Oliveiras É o Getsemane Então nós começamos Na parte alta E descemos Até o Getsemane Que é a parte mais baixa Muito bem Hoje tem esta igreja aqui Chamada Igreja da Agonia Que marcou o lugar É uma igreja católica Quando Jesus sai lá Ele sai lá Do Cenáculo Que lá ele celebra Páscoa e a Ceia E sai de lá E vem para cá orar Para a volta de onze e meia Onze e meia Máximo meia-noite E está aqui orando Angustiado Porque ele sabia Que o que vinha para ele aqui Era difícil essa parte Então ele vem orar aqui Deixa os discípulos de um lado Ele vai a um tiro de pedra Fazer a oração Não é? Então ele começa a orar Ele começa a falar Com Deus Volta E encontra o que? Discípulos Ele volta e encontra Para indicar vocês Dormindo Ele volta E encontra Os discípulos Dormindo Porque os seus olhos Estavam Carregados Interessante essa conversa Carregados Da onde que eles tinham vindo? Da onde? Da Páscoa? Não é? O que fazem na Páscoa? Tomam vinho em copo Naquela época Quatro copos de vinho Para cada pessoa na Páscoa Portanto eles estavam aqui Bêbados Ah, molinho, molinho Dormindo Por isso dormindo fácil Seus olhos estão carregados Jesus vai lá orar Vai lá, eu estou dizendo Pode ser ali Ou pode ser ali Pode ser aqui 50 metros para lá Ou 50 metros para cá No lugar Do acontecimento Não faz diferença nenhuma Enquanto os discípulos Dormindo Porque eles tinham tomado Muito vinho na Páscoa E tinham saído para cá Em seguida Iam dormir Claro Então Jesus aqui Ele começa então A falar com Deus Pai Se possível Passa de mim Esse cálice Mas se todavia Não é possível Que passa sem que eu O beba Que faça a sua vontade E não a minha Por que ele fala isso? Porque ele sabia Que para isso Ele havia sido enviado E que esse momento Não podia ser pulado Porque Isaías Tinha falado sobre isso Esse como cordeiro mudo Foi levado ao matadouro E perante os seus tosquiadores Não abriu a sua boca Não é? Ele sabia O que antecedia A sua crucificação A antecedência Da sua crucificação Ele sabia Que isso era muito difícil Que a morte proclus Que todo mundo sabia Como que era isso Aqui em Israel Era doloroso E morria aos poucos E na realidade Não morria pelos ferimentos E morria Por asfixiação O pulmão enchia de água Com os braços estendidos Por muito tempo Não se respirava depois Ele sabia que isso era doloroso Ele vem aqui Na parte humana Porque na parte humana Ele teve fome Na parte humana Ele chorou Na parte humana Porque está escrito Que ele era o verdadeiro Deus E o verdadeiro Homem Ele tinha fome E na parte humana Ele temeu a cruz E ele vem aqui E fala Pai Se for possível Passa de mim esse cálice Mas se não for possível Que passa de mim esse cálice Sem que eu o beba Que esteja feita A tua vontade E não a minha E neste momento O que ele ouve do céu Trono Silêncio O céu não respondeu nada Todas as vezes Ele fala com Deus Mas nesta Ele reclama Pai Se possível Passa de mim esse cálice Passa de mim esse momento Porque eu sei Porque eu vivo aqui E vivendo aqui Eu sei que a morte de cruz É terrível Passa de mim esse momento Se for possível E ele ouve silêncio do céu Porque Deus Por certo pensara É para isso que eu enviei ele É para isso que as profecias disseram E é para isso que ele mesmo diz Quem crer em mim não perece Mas tem a vida eterna Ele tinha que passar por isso Chega aqui Ora tão angustiado Que a Bíblia diz Que o seu suor Se transforma em gotas de sangue Tão Tão angustiado Que ele está Do momento que antecede A crucificação Porque ele sabia Que ia chegar aqui Judas E chega Judas Com os principais sacerdotes Soldados romanos Judas dá o beijo Da traição Identifica e através do beijo Vem os soldados e prende Alguém que estava aqui armado Quem que era? Com a espada Arranca a espada Pedro E corta ainda a orelha Do sumo sacerdote De alguém lá do sumo sacerdote Ainda Jesus faz um milagre Pega orelha ainda Coloca no lugar Fala Pedro Guarda a sua espada Quem com ferro fere Com ferro será ferido Guarda meu querido Eu sei Eu sei o que é esse momento Não te aveste Não te preocupes Ou você acha Que eu não poderia Agora Orar a meu pai E ele me enviaria Agora Não uma Duas Nem três Mas mais que dez Legiões de anjos E me livraria Desse momento Você não acha Pedro Que eu poderia fazer isso? E Pedro Acha a cabeça É verdade Sabe o que Jesus está falando? Pedro Eu poderia orar agora Que Deus O meu pai Enviaria agora aqui Mais que dez Legiões Dez ou doze Legiões de anjos Não mesmo se é dez ou doze Mas que é doze Legiões de anjos Sabe por que? Doze legiões de anjos Era mais do que as Legiões romanas Soldados Estacionados aqui Na Palestina Estacionados aqui em Israel Ele está dizendo o seguinte Eu posso orar agora E meu pai vai enviar Para mim Uma quantidade tão grande De anjos Superior Ao número de soldados Romanos na Palestina Mais que doze Legiões Os romanos não tinham Doze legiões Mas eu sei Pedro Que para isso Eu fui enviado Vou sofrer Mas este é o meu momento Eu vou sofrer Então tiram ele daqui Levam ele lá Para o Monte Sião Nas dependências Da casa de Caifás Ele fica a noite toda lá Quando ele vai ser levantado Levado na parte da manhã Para o voto de seis horas da manhã Para a Fortaleza da Antônia Onde está Pilatos Onde Pilatos viu a oportunidade Na história De não se comprometer Com mais um crime De muitos que ele tinha Mas desse Ele lava as suas mãos Pilatos morreu em Roma Correído pelo sentimento Talvez De que se ele quisesse Teria livrado aquele homem Lá da Galileia Que injusto que ele sabia Porque a mulher dele Havia tido um sonho Com Jesus E que ele Se quisesse Poderia ter feito alguma coisa Mas ele preferiu Lavar a sua mão Esperou ser recebido Por César em Roma Mas não foi recebido E morreu em Roma Certo corruído Por um sentimento De ter lavado a mão No caso de Jesus O Getsemane É o sopé do Monte das Oliveiras Aquele muro separa uma parte Essa igreja separa outra parte Aqui tem outra parte Mas aqui tem coisas importantes Primeiro A igreja fora construída Em cima de uma pedra A pedra está aqui Quando termina essa construção aqui Tem um espaço de 5 metros 6 metros Até chegar na igreja Tem uma pedra Essa pedra se estende E está exatamente No altar da igreja Exatamente no altar da igreja A tradição Que foi lá que Jesus foi orar Enquanto os discípulos ficavam Aqui Dormindo Agora Eu digo o seguinte Com certeza Não foi aquela pedra Absoluta É uma igreja Que marcou o lugar Do Getsemane Pode ser aqui Ali Do outro lado Esse é o Getsemane A igreja católica Apenas marcou O Getsemane Aqui nós temos Oliveiras antiguíssimas Várias delas Antigamente Se pensava que Seis delas As mais grandes Tinha dois Mil anos De história É isso que todo mundo fala Mas na realidade Só uma Tem dois mil anos Uma só Aquela lá Olha Eu vi uma fotografia Aqui de mil oitocentos e noventa Onde só tem uma Oliveira aqui Só aquela Ela está cercada Ela está cercada Ela está cercada Ela está cercada A prova disso é teste de carbono 14 Que provou que ela tem dois mil anos Se isto é verdade Esta árvore viu a agonia de Jesus aqui Esta árvore viu Jesus ser preso aqui Se a ciência está correta ao afirmar que carbono 14 não erra E parece que isso é certo Como teste DNA Esta árvore é a única que viu Jesus aqui A agonia de Jesus Bem Nós não podemos entrar aqui dentro Está vendo? Porque aquele padre lá Ele é um Mercantilista Se você pagar Você entra Se não pagar Não entra Então Pouco importa Estamos aqui vendo as oliveiras Agora Quem quiser entrar dentro da igreja Ela é escura Ela é escura De um propósito Tornar ela Assim Certa tristeza Porque é aqui que ele foi preso Quem quiser conhecer a igreja É livre E quem não quiser Pode tirar fotografias E sair Rodear o jardim aqui E nos encontraremos aqui na saída novamente Desce a saída aqui Chega na rua ali Para na esquina e me espera Está bem? Eu não Portanto esta é a única oliveira aqui Que tem dois mil anos de história E Jesus Viu ela aqui Ela presenciou a agonia de Jesus aqui no Getsemane É o carbono 14 Que mostra que ela tem dois mil anos A oliveira é interessante Nós encontramos uma na gareleia que tem quinhentos anos de história Essa tem dois mil anos Ela Ela se mantém Se consumindo por dentro Ela se consome por dentro E se renova por fora Daí a longevidade desta árvore Esta Dois mil anos Está bom E pronto Bom E pronto O que é isso?